Olá e comercizeiros, um vídeo muito especial para vocês que há tempos muita gente está pedindo. Hoje nós vamos falar de Mercado Turbo, um sistema muito bacana, muito elogiado, muita gente usa e muita gente está me pedindo há muito tempo para fazer conteúdo sobre ele. Mas na verdade, galera, o que acontece? Existem centenas e centenas e centenas de sistemas para auxiliar os e comercizeiros. É impossível que eu teste todos. Então, na prática, o que acontece? Eu fico ouvindo a galera, eu participo de vários grupos, inclusive se vocês quiserem entrar no grupo da Unicanal, a gente tem muita gente lá trocando ideia, me chama no Instagram, manda um direct lá no Instagram que eu te coloco no grupo. Mas enfim, então assim, muita gente falando muito, muito, muito bem do Mercado Turbo. Eu falei, cara, está na hora de eu testar isso, já tem um tempo que eu estou enrolando. Só que o que aconteceu? Semana passada, finalmente saiu a integração do Mercado Turbo com o Tiny. Ele tinha integração apenas com o Bling e era um dos motivos que eu estava meio enrolando para poder começar a testá-lo. Eis que agora temos sim integração com o Tiny. Então nesse vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês como que faz a integração no Tiny e mostrar alguns recursos aí do Mercado Turbo. Só que eu ainda estou aprendendo ele. Então eu vou mostrar umas coisas mais básicas para vocês. E se vocês quiserem interesse de que eu faça mais vídeos mostrando mais a fundo as funções do Mercado Turbo, eu vou inclusive chamar aqui o meu amigo, companheiro da minha equipe, o Will, que ele é um dos maiores defensores do Mercado Turbo, usa há muito tempo, sabe vários hacks dele e talvez ele seja até a pessoa ideal aqui para junto comigo mostrar para vocês aí quais são os recursos escondidos e outras coisas. Então nesse vídeo, você vai aprender a fazer integração com o Tiny e você também vai aprender aí. Vou mostrar para vocês algumas funções aí principais dele, beleza, pessoal? Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e lojas virtuais, não deixa de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber se é que saiu de novo. Vamos descer para o computador que eu vou mostrar aí um pouco do Mercado Turbo e como fazer essa integração nova aí com o RP Tiny. Inclusive, claro, temos cupom do RP Tiny também, está aí na descrição. Roda a vinhetinha, bora para o conteúdo desse vídeo. Então, pessoal, eu já estou aqui na minha tela do Mercado Turbo, já tem um tempinho que eu instalei, então já tem alguns dados aqui. Só que agora, quando a gente integra ele com o RP, os recursos dele ficam muito mais aprimorados e a gente tem bastante coisa a mais para conseguir olhar, tá? Uma breve olhada aqui no dashboard. Ele te fala o número de vendas de hoje comparado com ontem, essa semana com a anterior, novembro com dezembro. É claro que nós estamos no início de novembro ainda, né? Vendas canceladas, visitas, conversão, perguntas, questão de flex também, cara. É um painel muito, muito, muito completo. Tem muita coisa ainda para usar. Vocês verem até que não tem nem todos os meus dados ainda, porque eu acabei recentemente de instalar. Mas, enfim, visita todos os anúncios para os últimos sete dias, 150 dias. Veja como a gente deu uma caída aqui de agosto para cá. Estamos todos recuperando. Mas, enfim, galera, o que importa é o seguinte. A gente tem questão de multi-contas, né? Então, eu tenho mais de uma conta, só estou com uma instalada aqui, mas, com certeza, eu vou pôr a outra também. Bom, então, para integrar o Tiny, nós vamos ver aqui em minha conta, dados da conta. Nós vamos descer até aqui. Inclusive, galera, lembrando, aqui é onde faz o resgate do cupom, né? Então, se você usar o nosso cupom aqui, BRUNOG10, aqui, você vai mandar resgatar e você vai ganhar aqui, vai dar que deu o cupom no localizado, porque eu já usei esse cupom, na verdade, né, galera? Então, aqui, ó. Mas, com certeza, a gente tem essa nossa página aí. Eu vou deixar aqui com todos os cupons que a gente tem do MercadoTool. Tá aqui, ó. Ganho 200 crepes em 15 dias grátis adicionais na conta com o cupom BRUNOG10. Beleza? É, igual eu falei, para mim não vai funcionar porque eu já resgatei esse cupom. Tá aqui, ó. Tá vendo? Já está identificado aqui. Bom, enfim, logo aqui embaixo, vocês vão ver que tem aqui as integrações, galera. E aí, você tem integração com o Bling que já tinha, que é basicamente igual à integração, galera. Então, eu mostrando aqui do Tiny, vai funcionar igualzinho para o Bling e do Tiny. Então, a primeira coisa que a gente precisa é configurar aqui a API Key. No Tiny, como que a gente pega essa API Key? Nós vemos aqui, em configurações, aqui embaixo a gente tem o token API. Então, eu vou copiar esse token aqui, ó. Ctrl-C aqui, vou copiá-lo e vou jogá-lo aqui no API Key. Tá, galera? Já que eu estou aqui, por acaso pode ser que está alguém que use o Bling aí. No Bling, deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês como que você pega aqui. Em todas as configurações, sistema, usuários e usuário API. Tá? Então, aqui você pode criar um novo usuário aqui, ó. Um usuário API. Só tem que ter um nome aqui, por exemplo, usuário API Mercado Turbo. Você pode selecionar tudo aqui, dar permissão para tudo. Para não ter chance de dar errado. De qualquer jeito, ele é API, ele não vai zonear o seu negócio. E você vem aqui, manda gerar a API, copia essa API, joga lá e manda salvar. Beleza? Eu não vou cancelar aqui porque eu não estou fazendo essa API. Show! Então, feito isso, galera. Nós já estamos com a API aqui. E agora, o próximo passo é ir em produto, meus produtos. E vocês vão ver aqui que ele tinha que aparecer um negócio... Sincronização Tiny e ele não apareceu. Não é legal a gente fazer isso aqui e ver o pau durante o vídeo? Ah, que maravilha, galera. Galera, utilidade pública. Esse recurso de integração do Tiny é muito novo aí no Mercado Turbo. Então, estão sendo feitos alguns ajustes. E estava sendo feito um justamente na hora que eu estava gravando o vídeo. Por isso, a interrupção. Estamos voltando no outro dia. Coincidentemente, galera. Ontem saiu um boato, nesse meio tempo, enquanto eu gravei essa primeira parte agora, de que o Mercado Turbo tinha sido hackeado. Foi um bafafá em todos os grupos aí. Mas, na verdade, é que não foi hackeado. E se tivesse sido o que não aconteceu, o Mercado Turbo segue rigorosos protocolos de segurança do Mercado Livre. Ele não armazena a sua senha. Ele não armazena o seu login. Então, não tem como a pessoa, hackeando o Mercado Turbo, hackear a sua conta do Mercado Livre. Isso é balela. Isso não aconteceu. Então, para deixar isso bem claro para vocês aí, porque eles dão um rebuliço que só ontem, coincidentemente, justamente quando eu comecei a criar o conteúdo. Então, não aconteceu. Não foi hackeado o Mercado Turbo. E mesmo se tivesse sido, mesmo com toda a segurança que ele tem, a pessoa que hackeia pelo Mercado Turbo não consegue hackear as contas do Mercado Livre que estão ligadas a ela. Isso é balela. Não caiu nesse papo. E vamos agora voltar a finalizar o nosso vídeo, que infelizmente foi interrompido ontem, mas agora sim estamos aqui com a sincronização do Tiny já habilitada. Bora lá. Então, galera, é o seguinte. Estava aparecendo só aqui do Bling. Agora temos a do Tiny. Nós já colocamos aqui a API e agora nós vamos clicar em trazer os SKUs. Essa ação importará todos os SKUs caráteres do Tiny que não estejam no Mercado Turbo. Essa ação importa apenas o SKU. Não importa nenhum valor associado a eles e nem sobre as crevas que já existem. Então, fica atento com isso. A tarefa leva alguns minutos para iniciar. A conta finalizada você será informada pelo sininho de alerta na base superior. Desejo iniciar agora sim. E agora é aguardar. Eu vou cortar o vídeo e volto quando tiver tudo aqui para mostrar algumas coisas já para vocês. Aí, galera, saiu o aviso aqui. A importação dos SKUs foram finalizados. R$ 2.544. Vamos lá em produtos, meus produtos. Vão estar aí todos os produtos. Ele buscou o SKU. Agora, vamos mandar atualizar e mandar trazer o dado do SKU. Então, eu quero que ele busque o custo. Vamos mandar buscar o jeitinho também. Vamos mandar importar tudo. Bom, feito isso, galera, você vai ver que aqui, quando a gente puxa os pedidos, ele já te mostra todos os cálculos aqui de lucratividade do pedido. Então, igual a esse aqui. Eu vendi a R$ 16,70. Eu paguei R$ 8,76 de tarifa. Me sobrou de lucro bruto na venda R$ 7,94. Eu paguei R$ 4,40 de custo de produto, menos R$ 1,87 de imposto. E eu tive um lucro aqui de R$ 12,99%, que inclusive, vejam só, no primeiro exemplo que eu peguei aqui, já está abaixo da minha margem mínima que eu gosto de trabalhar, que é 15%. Então, esse produto mesmo é um produto que eu preciso de aumentar o valor dele aí, pelo menos R$ 1,00, para melhorar a minha margem. Aqui é a mesma coisa, o outro aqui. Nesse aqui, eu paguei R$ 21,00 de frete, R$ 29,00 de tarifa do Mercado Livre. Me sobrou de lucro bruto R$ 12,6,00. Custo do produto R$ 77,00. Impostos R$ 14,49. Os impostos são configuráveis aqui na plataforma. Você pode configurar o mesmo imposto para todos, inclusive separado, produtos que não tem ST e tem, afinal. Enfim, nesse caso aqui, eu fiquei com uma margem que eu gosto de trabalhar com R$ 19,13. Beleza, galera? Por isso a importância de você fazer a integração com o seu R&P para puxar os custos do produto. Você também que tem poucos produtos, às vezes, pode fazer esse preenchimento do custo manualmente, mas para quem tem muito produto igual eu não justifico. Beleza, galera? Então o vídeo foi para isso. Mostrar o primeiro vídeo nosso aqui do Mercado Turbo. Aproveitar para mostrar essa integração nova com o Tiny, que para mim é essencial. Então agora já tem integração com o Tiny e com o Bling. Contar que a gente tem cupom de desconto do Mercado Livre, do Tiny e do Bling. E também aproveitar e falar um pouquinho aí, acabou que nem era o intuito do vídeo, né? Mais dessa fake news que rolou aí, esse boato que o Mercado Turbo tinha sido hackeado, o que não procede e o que na verdade é impossível hackear o Mercado Turbo e pelo Mercado Turbo hackear e ter acesso à sua conta, já que ele não tem. Beleza, pessoal? Então é isso. O cara não vai conseguir sacar seu dinheiro, mudar a informação do seu dado, não vai conseguir acessar o seu painel do Mercado Livre através do Mercado Turbo. Tamo junto, galera. Espero que tenham gostado. E se gostaram e querem mais vídeos do Mercado Turbo, ele faz muito mais coisas do que esse que eu estou mostrando aqui. Mas só isso aqui, cara, de você conseguir analisar rapidamente assim que cai a venda, o seu lucro já, entender que venda que está te dando lucro, quantos por cento, só de bater o olho aqui. Cara, isso já é uma coisa sensacional, não é mesmo? Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo.